Em Governador Valadares, e mesmo em meio à chuva intensa, centenas de pessoas se vestiram com as cores da pátria e realizaram uma manifestação pacífica nesta quarta-feira, no bairro Granduquiza. Foi na Avenida Veneza, em frente à sede do Tiro de Guerra 04007. Os manifestantes cantaram os hinos nacional, da Independência e do Exército. Eles se posicionam contra o resultado das urnas eletrônicas no último domingo. O tempo chuvoso não desanimou os valadarenses, que também se reuniram em outros pontos pela cidade.